Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus E aqui quem fala é uma música muito boa agora Fala galera do YouTube Fala galera do YouTube Vamos ver se a gente é bom Fala galera do YouTube Fala galera do YouTube Ai meu Deus do céu, você ia voando Fala galera do YouTube Tô chegando, tô chegando Tô chegando pessoal, tô chegando Relaxa 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 Coitado Eu fui rápido demais e não dei mal Passou um, passou um, passou dois, passou três Olha só 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 Passou um, 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 Tá lá, menininho Ficamos em segundo lugar, pessoal Antes Até que a gente foi bem Eu ganhei no dólares Aproveitando que a gente está aqui na aeroporto Vamos dar uma passeada aqui de avião Ah, mano Porque a placa me atrapalhou Ó, minha mão Vou sair Para finalizar o vídeo aqui, pessoal Como é que isso aconteceu? Tchau Tchau